Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só o tema de hoje. Carol, como atingir o meu primeiro milhão? Todo mundo me pergunta isso. Carol, como é que você atinge o seu primeiro milhão? E hoje eu vim mostrar pra você o que você tem que fazer, o quanto você deve investir todo mês. Se prepara pra poupar e investir pra atingir o primeiro milhão. E fica até o final do vídeo, Catochi, porque nós temos um presente, menino de ouro. Muito legal pra você que vai ficar até o final do vídeo. É muito legal que você saiba aqui olhar e se organizar pra atingir o seu primeiro milhão. Eu acredito em você. Mas o que você precisa saber pra atingir o seu primeiro milhão? Carol, qual estratégia você acha importante? Primeiro, pessoal, escolher bons ativos. É você saber onde você tá investindo, escolher bons ativos, porque esses bons ativos vão te trazer uma rentabilidade muito positiva a longo prazo. Tempo é outro fator muito importante pra acumular patrimônio. Quanto mais tempo você tem, quanto mais você investe, quanto mais cedo você investe, o tempo está a seu favor e ajuda muito. E outro ponto é o famoso juros o quê, André? Compostos. Juros compostos. Por quê, André? Maravilhoso, né? É isso que vai fazer você ficar rico. É isso que vai fazer você ficar rico. Abre aspas, Dias, André, 2020. Ok, Catochi? Foi o André Dias que disse isso, então coloca aí. Meu amor, antes de começar esse vídeo, coloca aqui pra gente se vocês gostam desse tipo de tema, porque a gente faz isso aqui pra você, meu amor. A gente traz aqui, a gente quer se preocupar com a sua opinião. Então comenta aqui e dá seu like no vídeo pra gente espalhar mais esse conteúdo que é tão importante e você ajudar a reforçar o nosso canal. Vamos entrar aqui no Clube dos Poupadores. Vamos deixar aí no link, uma descrição no vídeo com o link. Pessoal, vamos usar aqui os simuladores do Clube dos Poupadores. Entra aí já no seu computer. Tá certo, Catochi? Computer? Computer? Seu microcomputador pessoal. Nossa, Catochi, você tá demais. Vamos usar aqui o simulador. Vamos entrar aqui em enriquecimento, palavra linda de se ver, juros compostos. Aqui, pessoal, a gente tem tabela que é super simples. Então, vamos colocar um valor inicial como se você fosse investir R$100 todo mês. E aí você vai se comprometer, meu amor, a colocar lá R$100 todo mês. Certo? A gente vai colocar uma taxa de juros aqui, que é uma taxa conservadora, dependendo aí da sua carteira, pessoal, que é de 10% ao ano. Tem gente que bate mais, né? Mais rentabilidade no ano, tem gente que bate menos, depende do seu perfil. Tá tudo bem. Agora a gente vai colocar uma rentabilidade aí mediana conservadora. Vamos colocar aí 0,83 taxa de juros mensal. Certo? E aí a gente vai colocar aqui, como se você investisse, meu amor, por 40 anos. 40 anos hoje, André, é o tempo que você leva pra se aposentar mais ou menos, não é isso? Sim. E hoje a gente não pode mais depender do INSS, né, Catochi? Porque a gente sabe que tá uma situação um tanto quanto deprimente. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui 40 anos. Olha só o quanto você teria investido. Total investido, R$48.100. Total ganho em juros. Em juros, porque o juros composto, ele é seu amigo, ele é um cara bacana e ele é muito legal. E juros a gente recebe e não paga pro banco. Aprende isso, a gente recebe. Olha só o total que você teria, R$630.047,75. Valor bom ou não, Catochi? Muito bom. Pra ficar tranquila, relax time. Então, aqui você vê o quê? Que o tempo é seu aliado. O tempo é um fator essencial pro seu investimento. E olha só, a gente começou com R$100. Hoje você consegue investir com R$100. Poupa, investe, né? Deixa de gastar com alguma coisa e coloca R$100 lá. Agora a gente vai colocar aqui como se fosse R$500 todo mês. Carol, poxa, eu consigo. Dá pra mim, eu vou colocar R$500. Vou me comprometer a colocar R$500 lá todo mês. Valor inicial aqui a gente muda, põe R$500. Todo mês a gente vai falar que vai investir R$500. E vamos manter em 0,83% a rentabilidade aí mensal, tá? Que daria mais ou menos 10% ao ano. E agora a gente vai colocar aqui 30 anos. Olha só que bacana que seria a sua rentabilidade. Total investido, você colocou R$180.500, né? Durante esses 30 anos. Total de juros, juros. R$949.946,74. Total, R$1.130.446,74. Coisa boa de se ver, coisa linda de se ver. Olha só o gráfico aqui, né? A gente vê o dinheiro acumulado, que é essa linha azul. A gente vê o dinheiro investido aqui embaixo. E olha só de juros o quanto que a gente ganha nessa curva. Que maravilha, hein? Então você já sabe. Vamos olhar aqui mais uma simulação pra você saber. O tempo a seu favor, juros compostos a seu favor. E bons ativos a gente também vai falar alguns ativos que tiveram uma boa rentabilidade aí pra você dar uma olhadinha. Agora, vamos fazer uma simulação com R$1.000. Carol, eu vou colocar R$1.000. Eu quero começar, eu vou colocar R$1.000. Eu me comprometo, vou poupar e vou investir esses R$1.000. Então a gente vai colocar lá o valor inicial R$1.000. O valor mensal também R$1.000. Se compromete, isso é um dever seu de casa. Vamos manter a taxa de juros em 0,83? E agora a gente vai colocar um período aqui de 24 anos. Opa! Olha só que maravilha, né? Você teria um total aí investido de R$289.000. Só em juros, R$903.823. Catostino vai deixar aí pra vocês na tela. Total que você teria em 24 anos investindo R$1.000 por 24 anos. Todos os meses. R$1.192.823. Então, e ainda a gente vai mostrar pra você se a gente investisse aqui no valor inicial R$2.000. Então a gente vai, né? Você vai se comprometer a juntar R$2.000. E aportando por mês R$2.000 o mesmo valor. Esse simulador é bom porque você pode colocar de acordo com o que você tem, meu amor, pra investir mensalmente, disciplina, pra fazer aportes constantes. Se você colocasse aqui R$2.000, em 18 anos, vamos manter a rentabilidade? Olha só o que aconteceria. Gente, o importante aqui que eu acho é você ver, olha só. O total que você investiu, R$434.000. Olha só de juros compostos, aqui a curva como fica mais alta, né? Como os juros compostos trabalham a nosso favor. De juros seria R$773.579,12. E no total você teria, em 18 anos, R$1.207.579,12. Isso investindo R$2.000 por mês com a taxa de juros mensal de 0,83%. Coloca na tela pra mim, menino de ouro, olha só essas empresas, o resultado delas aí nos últimos 20 anos. Banco Bradesco, rentabilidade média anual, 16,81%. Transmissão Paulista, rentabilidade média anual, 23,74%. Nós também estamos colocando a sigla pra vocês aí na Bolsa de Valores. Alpargatas, rentabilidade média anual, 31,75%. Clabin, rentabilidade média anual, desde 2002, 22,85%. E até a Petrobras, Petri 4, rentabilidade média anual de 10,57%. Então, quando você investe em boas empresas a longo prazo e acumula patrimônio, meu amor, as coisas ficam mais simples. Acredita em você e começa a fazer o seu dever de casa já. Investe pra você ter um futuro melhor. Combinado? Certo, Catoche? Certo, eu já tô chegando no caminho do meu... Ô, beleza, menino de ouro. Eu falei que ia ter um presente pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Telegram, da nossa comunidade, onde a gente põe lá avaliação de investimentos em exterior, avaliação de ações aqui no Brasil, avaliação de renda fixa aqui no Brasil. A gente troca muitas ideias, gratuito, na faixa. Entra nessa comunidade pra você ver as notícias do dia. A gente sempre traz as notícias do dia. E o meu presente pra você. Meu amor, você que tá começando a investir, esse canal é pra você, tudo aqui é pra você. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do manual do investidor. É gratuito, tá, gente? Pra você saber passo a passo como começar a investir, buscar aí a sua liberdade, a sua independência financeira, tá aqui na descrição do vídeo. Certo, menino de ouro? Certíssimo. Por hoje vamos? Vamos! Fica rico! Vamos por hoje! Um beijo de luz, fiquem com Deus, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.